Essa língua bífida dela vai passando para a serpente pequenas partículas de cheiro no ar e seus órgãos de jacobos vai processando o cheiro que ela consegue captar aí sobre os seus alimentos ela vai conferindo, eu acho que ela percebeu que não há presença do papai olha ela tomando a porta aí, olha ela tomando a entrada aí se o papai ou a mamãe estivesse aí dentro, com certeza ela predava eles com facilidade Juninho, prepara a nossa câmera aí Olá galera que curta os vídeos de Haroldo Bauer, o rei das serpentes dando uma volta aqui na roça, eu vim conferir aqui um ninho de um pequeno perequito que está presente aqui no sertão pernambucano, ele é conhecido por pacu é um dos menores na espécie aqui no sertão pernambucano é normal você encontrar eles fazendo ninho dentro dos cupinzeiros dentro de uns barreiros de cupim e também dentro de oco de árvore Lá aqui no sertão pernambucano é normal encontrarmos esses ninhos em um ninho tomado, ou seja, os pacus passam a tomar o ninho da famosa João de Barros João de Barros é um pássaro amarronzado, um marrom na cor de telha com peito creme e é um pássaro que tem um monte de mitos relacionados também a esse pássaro que a gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos mas por enquanto vamos falar sobre o pequeno perequito conhecido por pacu aqui na nossa região esse pequeno papagaio tem um verde bem parecido com o verde dessa natureza e por baixo da asa dos machos ele tem um azul cor do céu então a gente vai mostrar um pouco sobre esse daqui eu não tenho nenhuma dúvida que esse ninho que eu vou apresentar para vocês tem a presença dos filhotes de pacu e esse ninho ele foi ele foi predado e eu vou mostrar para vocês aqui quem predou esse ninho se encontra na árvore ainda eu não tenho nenhuma dúvida que uma filodrias na terere uma corredeira corre-campo veio fazer uma visita aqui ao ninho e ela predou os filhotes sim porque eu não vi movimento do papai nem da mamãe no local mas há três dias atrás estava aqui a mamãe e os filhotes ela alimentando vamos lá gente mostra aqui a casinha da João de Barro essa casinha passou por uma reforma você pode perceber que aqui é uma cor e aqui está outra ou seja o casal de João de Barro ocupou essa casinha há dois anos atrás então foi feita uma reforma na casinha e ao terminar essa reforma quem chegou para preparar a sua cria foi os pequenos papagaio conhecidos aqui na nossa região por pacu é uma pequena espécie de perequitos beleza? porque eu sei pessoal que essa ninhada de pacu foi predado hoje pela manhã por uma filodrias na terere porque ao chegar aqui para a gente mostrar a casinha da João de Barros com a presença dos filhotes de pacu eu encontro uma filodrias na terere bem paradinha mostra aqui Juninho agora a gente vai passar para para filodrias na terere vê pessoal um macho de filodrias na terere uma corredeira correcampo uma cobra bem grande essa cobra está próxima a um metro e meio olha que bicho de um olho mau ela está nessa posição porque ela percebeu a chegada de dois predadores de grande poste que nesse caso sou eu e o Juninho não é isso? ela está nesse local pessoal porque ela para ela ela não está satisfeita com dois ou três filhotes que ela pegou nessa casinha da João de Barros não então ela continua nesse local porque? porque hoje durante o dia se a mamãe e o papai entrar nessa troquinha aqui ela vem e toma a boca ela toma essa entradinha a única entrada que essa casinha tem é por aqui a entradinha só tem essa daqui então depois que a mamãe ou o papai entrar nesse local fica bem fácil da corredeira predar o papai que entrou nesse Ninho aqui por quê? porque os filhotes a corredeira chega encontra os filhotes aqui dentro e é fácil para ela predar porque os filhotes não tem não tem como revidar contra esse predador agora a mamãe e o papai sim tem como bicar como beliscar como cortar parte da corredeira bicando mas se o papai dos filhotes chegar e não perceber que a corredeira está ali e ela entrar aqui com certeza a corredeira ela vem bem silenciosa e ela toma a entrada aqui então o papai não vai poder sair e a única entrada é essa daqui por onde ele entrou ele tem que sair porque a casinha é toda fechada a corredeira sabe disso está sentindo que aí dentro tem o seu alimento então ela vai predar é bom a gente deixar afirmado nesse vídeo aqui que essa espécie de serpente a filodrisa natalera é uma cobra que ela se alimenta de um monte de animais de pequeno porco beleza? então ela pode se alimentar de aves dos ovos das aves ela pode se alimentar de lagarto dos ovos de lagarto e de pequenos mamíferos pequenos marsupiais as curicas de pequeno porco os filhotes dos gambazinhos já se o gambar for adulto quem se torna presa fácil é a corredeira para o gambar adulto ele também se alimenta de corredeira mas essa cobra tem uma importância enorme para manter o equilíbrio ecológico no universo dos animais de pequeno porco e também ela pode se alimentar de outras serpentes assim como a própria espécie dela e também cascavels e jararaca pois essa serpente ela também é imune ao veneno da cascavel e a jararaca isso a gente prova em nossos vídeos aqui a gente tem vários vídeos aí no youtube para provar isso daí é uma coisa que a ciência não tem conhecimento e a gente está aqui para explicar e mostrar tudo com exclusividade no canal Rei das Serpentes corredeira corre-campo filodrias na terra é um nome científico esse animal é um animal que tem peçonha é um animal que só vai causar um acidente com o ser humano se ela morder e ficar grudada pois ela tem uma certa dificuldade para inocular essa peçonha por vir de uma dentição ou pistóglifa tem pessoas se envolvendo em acidente com essa serpente achando que ela não tem peçonha vai pegar fica brincando com o animal deixa ela morder e demorar uns 30, 40 segundos e assim o acidente é confirmado beleza? eu vou dar uma saída aqui para deixar ela bem à vontade para a gente pegar esses registros beleza? é é Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, observe aí que ela vai se aproximando lentamente da casinha de João de Barro. Ela vai dardejando a língua na casinha para sentir que há a presença do seu alimento aí dentro. Essa língua bífida dela vai passando para a serpente pequenas partículas de cheiro no ar e seus órgãos de jacobos vai processando o cheiro que ela consegue captar aí sobre os seus alimentos. Ela vai conferindo, eu acho que ela percebeu que não há presença do papai. Olha ela tomando a porta aí, olha ela tomando a entrada aí. Se o papai ou a mamãe estivesse aí dentro, com certeza ela predava eles com facilidade. Ela vai conferir a casinha todinha, depois ela volta e vai ficar numa posição usando aí da sua camuflagem. A mesma cor da galha da favelheira é a cor da cobra corredeira. Aí ela já está voltando, ela está saindo lá da casinha porque ela já conferiu, ela viu que o papai e a mamãe não entrou nesse local. Ela vai sair para deixar o abrigo aberto e assim, se o papai chegar e a mamãe entrar, ela sim vai conseguir os capturar. Você viu que ela veio, entrou aí na casinha, conferiu tudo lá dentro. Agora ela vai procurar uma posição para ela ficar bem camuflada, para que os pais que frequentam essa casinha, não percebam que há a presença desse predador aí no local. Isso é interessante. Mostramos aí para vocês. E a gente vai mostrar passo a passo, tudo com exclusividade para você entender como é que é esses acontecimentos aqui da própria natureza. Beleza? Olha, está saindo de perto da casinha. Por que ela está fazendo isso? Porque ela vai procurar um local bem camuflado e ficar só observando de longe. Olha pessoal, vê que camuflagem perfeita. Olha, essas casacas de couro que estão plantando aí pessoal, também pode se tornar presa fácil para essa filodrias. Por quê? Porque a casaca de couro, ela sempre vem conferir se há ovos nessas casinhas da João de Barro. E o que é que acontece? Na entrada ela pode pagar um alto preço. A casaca de couro é um grande predador de ovos. Mas para ela saber se tem ovos nessa casa, ela tem que chegar e entrar dentro dessa casa. E o que é que acontece? Ao entrar a corredeira vai lá e toma a entrada e assim ela se torna também uma presa bem facinho da filodrias na Terelli. Pessoal, vamos deixar ela aqui, continuar com essa caçada dela para a gente ver o que é que vamos conseguir daqui para frente. E vamos fechar esse vídeo por aqui para você que nos acompanha até agora. Aqui é a casa de uma João de Barros, apresentada com uma filodrias na Terelli que predou o ninho. Que quem ocupava esse ninho aqui seria os pequenos perequitos conhecidos por Pacu. Beleza? A gente vai se distanciar um pouco. E vamos deixar ela aqui bem à vontade para a gente ver se conseguimos pegar algumas imagens bacanas para mostrar aí no canal Rei das Serpentes. Para você que está chegando agora, não se esqueça de se inscrever no nosso canal que é de grande importância. Ative esse sininho aí a sua direita, você fazendo isso. O YouTube vai te informar com uma mensagem do seu smartphone que o Rei das Serpentes acaba de publicar um conteúdo de bom a melhor. Para você assistir em primeira mão. Beleza? Faça isso, nos ajuda dessa forma, compartilhe os nossos vídeos. E vamos aprender um pouco sobre a natureza, sobre o sertão pernambucano com a presença do Rei das Serpentes. Beleza? Felicidade a todos que estão aí. Mais um belo vídeo de Haroldo Bauer, o Rei das Serpentes, para essa galera que curte essa natureza. Está valendo aí, Juninho. Pode parar.